Música 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 Oi pessoal daqui é o Matinés para mais um vídeo, bem pessoal do vídeo de hoje vou dizer aqui GTA VICE City por isso bora lá ver o que é que nos vai reservar este episodio de hoje deixa arrancar Matinés bora lá bora lá bora lá ver o que é que isto nos vai reservar hoje ou seja temos o C outra vez e o A vamos ao C outra vez vieee Matinés tais muita bruto tais tais bora lá olhe AIE vem temos ali o C e bora lá oh sender tais ou ela leva não se z O estacimento me maquiado, ai Jesus, estava quase o estacimento de me maquiado patrão. Estava até batido, mano. Fonix. Bem, bora lá então. Aqui fazer uma cena, ok? Bora lá. Fonix, bem. Diaz estava felizes e gostaria de te encontrar novamente. Isso é uma coisa boa? Claro. Embora eu estou a pensar que Diaz estava responsável pela nossa perdida. O que faz você dizer isso? Não tem tempo para fazer mais erros, Cortes. Eu poderia ter pensado que um homem com tanta periguação estaria com oportunidade. Por favor, Tomi, pelo menos me diga. Eu tenho uma compra para uma peça de militação de hardware que está sendo tomada. Fique-se para mim. E quando você consegue, eu quero que você me ligue. Immediately. Pessoal, peço desculpa, ok? Peço-vos imensa desculpa. Portanto, eu vou alterar isto que é para não acontecer mais estas merdas. Eu volto já. Já cá estou, ok? Isto é sempre estes problemas técnicos, ok? Sempre estes problemas técnicos. Um gajo já altera as cenas e depois acontece isto. Bem, vá para a peça de militação de hardware que está sendo tomada por... Oh, Jesus, Cristo. Motherf**k. Né? Isto vai ser mesmo... ...meme porrada a torta de direito. Mas acho que a gente se sapa, né? Só aqui. Acho que os meus fones vão ficar muito bons. Mas eu sei que estou não a ouvir mal. Mas sei lá. Às vezes não. Às vezes um gajo que é idade começa a ouvir mal. Mas me és novo, Martins. Deixa-te merdas, meu. Fonix. Enquanto os fones, mas tu me pareces um velho a falar, ok? Wtf. Ok, temos que ir por aqui? Sério? Já dá para passar? Não é? Por acaso... Oh, senhor guarda. Deixa-te para passar. Porque eu quero ir fazer esta missão. Ah pá, este ponto é muito grande, um. Já deram outro. Oh, senhor guarda. Andas mesmo a essa parte. Se fosse máfia, estava lixado. Ih, vocês nem me falem de máfias. Fonix. Aquele jogo, meu. Estamos a mesmo deixar os cabelos em branco. Fonix. Bem. Isto não é nada, este caso, meu. O que é isto? Um tanque? Find a way to steal a tanque. Então, vais entrar chegar aqui e entrar aqui a matar, não? Favilhão! Move away from the tanque! Sorry, sorry. Find a way to... To lure? Wtf. whether that toy can run the car as fires, sorry, what happens? Um... Convoi! Fall! Get that civilian vehicle out of our way! Sir, moving vehicle, sir. Civilian! Move away from the tanque! That civilian outcomes enemies. Shop, yas sir! Como é que eu vou roubar isto mano? Civilian, move away from the tank! Convoi, halt! Get that civilian out of our way soldier! Sir, yes sir! Ok, mato o gajo! Civilian, move away from the tank! Convoi, halt! Halt! Get that civilian out of our way soldier! Sir, yes sir! Ok, platoon moving out! Convoi, halt! Get that civilian vehicle out of our way! Sir, yes sir! Ok, platoon moving out! Get that civilian out of our way! Caracas! Que puta Martinez! Que tu andas demetido! Que tu andas demetido! Ai, que atropelou-me! What the fuck? Que tu andas demetido! Sorry about this! Caraces! Vou te atropelar mano! Só por essa vou te atropelar! Iiii, Martinez! Isto ta me emagreste aqui meu! Puto futeco! Tem que acabar com a minha caminha de rua! Tem que acabar com a minha caminha de rua! Vou roubar esta carrinha! Eu não gosto de garotos em uniforme, rapaz. WTF? Rouba o carro Martínez! Eu acho que aqui estas bem. Meu, mas tu não consegue limpar os gajos. Ei Martínez, calma. WTF abriga-te? WTF? O que é isso? 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 Ui, Jesus! Oi Martínez! Ui, 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 ui. Vida da Habana, estou perdendo o suminato de tanque. Drive tanque na garagem. Bora, 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 bora. Get off the tanque anual com garagem. Eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Oh, Jesus. Meu, esta missão deu mesmo cabelos branco com um gajo. Eu não fiz nada. Mas umas armazitas bacanas. Oh, tu. Get out the way man. I want your car man. Hey man, come on, come on, deliver me a car. You piece of shit. Mama, come to the papa. The fuck Martinez. Zaa. Zaaaw. E agora mais um Zaaaw aqui. Isto faz-me levar a Scarf e faz-me levar o GTA San Andreas. Não sei porque. Bora lá. Mas temos que ir ao A outra vez. Oh, que puta. Bam, bam, bam. Bora ao A. Deve ser aquele maluco. Vou roubar um tanque. Este cagetei maluco. Foda-se. E que caraças. Bora, Matinas. Jalhaço. O A é onde? Acho que o A não é aqui, Matinas. Já estás enganado. O A é do outro lado da cidade. Mas a gente passa por aqui. A gente vai lá mesmo. Esta missãozinha deu alguns problemas. Costumo fazer 3 missões por jogo, mas sem stress. Também é uma missão, digamos assim, nível pior. Nível mais contra o exército. Nem por cima não tinha armas. Tive que improvisar. Como faço sempre, né? O gajo às vezes tem que improvisar nos jogos. Portanto, bora lá aqui ver o que é que este cagete quer. Aqui. Aqui está. Get out the way, bitch. Get out the way. Bora lá aqui ver o que é que este senhor quer, então. Ah, meu. Pfff. Ok, Melchina. Polt. Eu vou ter um pequeno resultado para você. Mas eu preciso falar com você em person. Estou gostando de um pequeno R&R no Clube Malibu. Eu acho que você vai me enviar um minuto. Mas parece que está, tipo, uma exposição. Bora lá. Tommy, esse é Donald Love. Donald, esse aqui é Tommy Vercetti. O melhor cantor de arma que vem para estes parques. Donald, você só se escuta e escuta. E você pode aprender algo. Agora, nada traz preços de preços de real, mais rápido que uma boa guerra de gangue. Apenas, talvez, um desastre, como uma plaga bíblica ou algo. Mas, isso pode ir muito longe nesse caso. Você está me enviando isso, você cumprido. Agora, recentemente, um guerreiro de gangue Haysianos morreu. Aparentemente, os Cubans fizeram isso. Ninguém está certo. Mas, vamos fazê-los certos. Você se escuta como um homem cubano e vai lá para destruir aquele funeral. Mixá-la, e então, cumprirá-la. Você está me enviando isso, Donald? Bem, isso deveria colocar a coelha na coelha, hein? E então, vamos só se sentiremos e ver o que surpreenderá-la. Invadir o funeral... Ai, Jesus, este cara é maluco. Não importa. Não importa. Invadir o funeral, Zé. Isto não corre bem, meu. Isto assim não corre bem, meu. Só invadir o funeral, meu. Oh, meu Deus. Não deixas a pessoa em paz, meu. Tu fazes um bocada merda que eu até fico parvo, mano. Fonix, por amor à santa. Olha aí, pá. Olha aí. Cadê o carro partido? Partes mais do carro, mano. Tens de ter cuidado, pá. Oh, com caraças, pá. Estes gachos, fonix. Se não sabe conduzir, pá. Vai entrar na carta outra vez, pá. Aham. Cara, nega. Cadê o carro todo partido? Agora, pá. Partes mais um bocadinho. Olha, desculpa. O que é que ainda voa, mano? É pá, descontrolei-me, meu. Foi aqui um mosquito, um mosquito. Dá-me ir por aqui? Ih, drifts. Isto não é como alguma coisa do Mafia, não. Bem, tem que investir, né? Tu e as roupas. Nem sei que este gajo muito gosta de trocar as roupas, meu. Mostra lá aí a tua fardazinha, então. É lá! O que é isto? Mas tu estás misturado com um cubano? Um IT Gang Lord Romero... Oh, Jesus. Take out IT Gang Lord Romero... Jesus, Jesus, Jesus. É lá, uma vez que este gajo está fora. Mas tu me metes com cada aventura, mano? Que eu até fico parvo. Eu até fico parvo com isto, mano. Poxa! Bora lá então ver o que isto vai dar, né. O que é isto? Já sei se a gada. O que é isto? 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 Vamos matar ou como é? Obrigado pela arma! E para a guita! É sempre bom! Foda-se! Foda-se que eles vêm ai! Iiiiiiii maluco! Iiii maluco! Iiii é o caixão do homem! Ele está no chão! Não! Vai para vazar daqui? Sempre passe neste carro! Iiii! Vá para vazar! 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 Iiii! Que lindo! Foda-se! Sai do carro, Matines! Sai do carro, sai do carro! Já foste com o galhete! Ele também me espera disto! Tch. 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 Ai Jesus! Moraste muito que é para sair do carro, jovem! Tenho aqui para buscar armas! Que é que se passa? Ei Leo! Eu tenho a palavra para ti! Esse é o mesmo Leo. Ei, se o Leo sabe que você tem o seu boneco, ele vai te matar. Talvez o Leo já está morto. Talvez eu maté o Leo e peguei o seu boneco. Você nunca pensou sobre esse diabo? Você matou o Leo? Você deve ter sido honesto. Quer trabalhar comigo? Apenas a minha mãe e a minha irmã e a minha irmã. Eu não vou falar, meu irmão. Os caras estão a limpar o sarampo ao outro, mano. Você está desgraçado. Ei, olha um carrinho para mim. Os caras estão todos queimados da cabeça, mano. What the fuck, meu. Obrigado aí, olha. Fiquei com um carrinho novo para mim, precisava de um carro. Ah, tenho um carro, mano. Epa, esses caras já vão até que eu curtam. BOOM! Get off the way, bitch! Get off the way! Bora, mate. Eu acho que já fizeste bosta. Isto não era para vir para aqui. Oi. Se calhar é. Ah, é. Final é. Quem é este gajo? Quem é que vai ser este gajo agora? Aqui o capa. Tá calado. Tá calado. O que é isto? Mercedes? Mercedes? Hum? O que é isto? 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 Em inglês. Cante o seu carro. O que é isto? Tem que irá para o seu carro. Oh, oh, oh. O que é isto? Nada! A vida do homem está quase com o galhete, não é? Não é Martina, não é? A vida do homem está quase com o galhete. Que grande curva, mano! Tinha que entrar lá a matar os gás todos e o cara... Tipo Rambo Phoenix. Mas eu vou lá e limpo os gás todos. Eu vou lá e limpo eles todos. Olha os gás daqui deste gás. Aquele maluco. É, olha os amiguinhos dele. Mas eu já vou lá a limpá-los. Ou seja, eu limpo os gás todos. Não estás a brincar comigo. Quer dizer... O gás te ajudou. Ai, o Phoenix, a Boffy! Agora! Também só faltava esta. Phoenix... Estas voazinhas aqui é que me lixam. Phoenix... Voazinhas do galhete. Por aqui ela a matar. A Boffy já baza. Se não bazaar, olha, tenho que andar a limpar a Boffy também. O que é que eu posso fazer? Não. O que é que eu posso fazer? Que horas vocês? Não! O que é que eu estou fazendo? Vamos foram todos os lados. Biogos! É isso, Matheus! Não vai aparecer mais! Não pode deixar ninguém para trás! Não pode deixar ninguém para trás! Mestre, Matheus! Não pode deixar você virar! Eu estou morrendo, Almo! Não pode deixar ninguém para trás! Eu vou pegar aqui, Almo! WTF? Está aqui o outro, é? Vida do gajo velho, vida do gajo! Vida do gajo velho! Vida do gajo velho, você está ok usar uma arma? Claro! Eu acho, é bom ver você também, vamos sair daqui! Vida do gajo velho! Vida do gajo velho! Vida do gajo velho! Caraças, Zé! Que é isto, Zé? Não tenho carro a fumegar por tudo que é em sítio! Fonix! Não venham atrás de mim por amor a nossa! Vamos lá, Matheus, vamos! Leva o gajo ao hospital por amor a seta. Pegue o gajo e me encontre no bairro de Sao Island. Ok? Ok, eu vou. Mas não há casas aqui para comprar não. Não há casas aqui para comprar. Para acabar aqui a série. Não há casas aqui para comprar. Mas agora aqui está complicado. Não há casas aqui para comprar. Deixa eu mirar o mapa. Não há aqui casas para comprar não. Não. Wtf? Já sei. Vamos para casa, tem que ir para casa ou para casa. Pronto. Vamos para casa. Tem que fazer um caminho enquanto espalha uma casa para comprar. Acho que tem dinheiro suficiente para comprar uma casa. Acho eu. Ou não? Não sei. Bem, bora lá então que ir ver. Vamos gravar. Vamos gravar. E pronto é isto. Isto é o episódio de hoje. Espero que tenham gostado. Estes atalhos é que me matam. Bora bater-nos. Caraca. Lá é. Tu híamos mandado a almoçar mais cár 하루 em O canalه, o canalha, o canalha, o canalha, tem que ser de l Eisbem. E manda-te o carro a dar uma curva, depois eu quero ver. Esta curva aqui, nem sei isto. Isto é uma autostrada, é o quê? Eu não entendo, eu não entendo, sinceramente. Acho que isto dá mais casas para comprar, meu, WTF? Ah, não estás a enganar nem nada, Matinas? Se calhar vem por aqui, se calhar vem por aqui. Eu entendo para aqui todo maluco. Acho que passei por ali, Fórix. Todas muito a decorar o Matinas, as garixas, não é? Oi, o que é isto? 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 Não tem problema amigo, eles são hipócritas. Eles gastam 100 anos por roubarem dos pobres países. E eles me chamam de peça. Eu vou precisar de sua ajuda, amigo. Então, por favor, corre-me. Dê-me, eu te preciso, ok? Eu não gosto de ser francês. Não vais ir fora? Pera lá, o gajo é dos rios. O gajo é dos rios, sim senhora. Estou a gostar. És dos rios. Não estás custando nada. Então, olha, vais ficar aqui. Está-se bem amigo? Ai, oh gajo! Fugiu do gajo a sete pés! Ai, não! Foge! Boa pessoal, vou dar aqui um savezinho, ok? Espero que tenham gostado. Forte número de todos e tchau! Tchau! Tchau, tchau!